Salve galera, mais um guia rápido aqui de Genshin Impact Nesse vídeo eu vou mostrar como pegar dois baús luxuosos aqui em economia Muito fácil, muito fácil de pegar esses dois baús, não precisa fazer nenhuma quest Esse daqui fica aqui no Templo da Noite Eterna E você tem que achar três Cells aqui Levar ele até os pilares correspondentes Pra liberar o baú Vou começar aqui, primeiro Cells A gente vai seguindo aqui, vai ter que escalar nessa parte aqui E vai ter um mecanismo lá em cima, um puzzle né, um mini puzzle aqui Pra gente desbloquear, a gente precisa dos padrões de chave Se você não tiver, consulta o mapa interativo Eu coloquei o link na descrição E ao abrir o baú aqui O Cells vai sair daqui de dentro, é isso que eu vi O Cells estava dentro do baú Aí agora é só seguir o Cells E levar ele de volta aqui Pro pilar Vai ter alguns inimigos aqui Vou pular essa parte do vídeo Vamos pro segundo Cells aqui Eu vou me posicionar aqui Virar a câmera algumas vezes Pra você se localizar Pra saber onde que tem que ir Aí vamos lá Vou esse Cells aqui Aqui tem outro baú também Quando a gente chega perto O baú fica bloqueado E vai aparecer alguns inimigos aqui A gente derrota os inimigos Libera o baú E mais um série Dentro desse baú Agora a mesma coisa Vai seguindo ele Até ele chegar no pilar É agora Um Cells sobrando Vamos atrás dele aqui Ao usar a visão elemental Você consegue ver a direção Que o Cells está Ajuda bastante Aí aqui vai ter um baú Baú fácil de ver Mesma coisa Vai bloquear E vai aparecer Três maguinhos aqui Pra derrotar Um personagem Anemo Ajuda bastante aqui Aí vai liberar Pra gente O último série aqui E é isso Vai liberar o baú Pra gente Um baú luxuoso Muito fácil de pegar E o próximo baú Que eu vou mostrar É mais fácil ainda Aqui mostrando O baú luxuoso Agora vamos lá Pro próximo baú O próximo baú Fica aqui Perto desse teleporte No coração da serpente Muito perto do teleporte Você já consegue ver daqui E vai ter uma barreira aqui Pra remover a barreira A gente só muda aqui Pra luz branca Aí é só escalar lá Vai em cima E pegar o baú luxuoso Muito fácil né Fácil demais Pegar esse baú E é isso aí galera Não esqueça do like Se inscreve no canal E confere meus outros guias Tem guias De como pegar Os outros baús luxuosos Aqui em Em economia Valeu galera Foi